O que veio primeiro? A luz ou a matéria? Agora sim, muito melhor. Tem uma iluminação aqui para a gente. E essa é uma questão que vem sendo discutida já há algum bom tempo. É aquelas dicotomias que a gente costuma falar. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Hoje nós sabemos que quem veio antes foi o ovo. Mas nesse caso, quando falamos de luz e matéria, a coisa é um pouco mais complicada. Pelo fato de que isso aconteceu há alguns bilhões de anos atrás. Até mesmo a singularidade, nós não temos muito bem uma certeza de quando ela ocorreu. Alguns modelos demonstram que pode ser até mais de 13,8 bilhões de anos. Alguns outros modelos dizem que deve ser em torno de 15 a 16 bilhões de anos atrás. Então não existe ali uma certeza. E o grande problema é que nós não estamos falando aqui de décadas, ou de centenas de anos, ou de milhares, ou milhões de anos. Nós estamos falando de bilhões de anos. E, obviamente, que esse número é muito grande para a gente fazer arredondamentos. Porque a gente vai estar errando por muito. O limite, no caso do cálculo, é muito grande. Então, o grande problema aqui é conseguir determinar as eras do universo. Nós já temos algumas estimativas. Nós sabemos que o primeiro momento após a singularidade, alguns microsegundos após a singularidade, no caso, ocorreu a era de Planck, onde tudo era um tanto quanto inflado. No caso, a temperatura, a energia ali era muito alta. E um grande problema aqui é que a maioria das pessoas imagina que o Big Bang foi o quê? Uma explosão. Mas, na realidade, não foi uma explosão. Foi uma expansão. Ou seja, o universo começa a se expandir e, consequentemente, ele começa também a esfriar. Durante toda a expansão, ocorre um processo de resfriamento do sistema, porque você tem o aumento do volume. E isso é bastante interessante pelo seguinte fato. Quando nós observamos os modelos atuais, ou seja, já existe o universo, nós consideramos o seguinte fato. Existem as partículas que vão se chocar, seja com uma parede, seja com gases, seja com o que for. Ou elas mesmas, até mesmo. O que vai acontecer? Você tem ali um processo que leva ao aquecimento dessas partículas devido ao fato de que você está transmitindo energia de uma para a outra. A gente tem as leis da termodinâmica que demonstram isso. Ou seja, um sistema, quando ele recebe energia, ele aumenta a sua entropia. Contudo, com o passar do tempo, essa entropia tende a diminuir. E, obviamente, começa a tender ao zero absoluto. É claro que nossos sistemas não vão para o zero absoluto, porque a gente está em um sistema, ainda que a entropia é grande. E, dessa forma, então, tudo está em movimento. Tudo está deslocando, tudo está distribuindo energia entre si. Ou seja, quando a gente olha mais uma das leis da termodinâmica, a primeira, lá fala que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, é uma frase lá do Lavazier, mas que tem relação direta com o fato de que a energia não é criada do nada e nem mesmo ela se perde, ela vai ser transformada. E aí, na segunda lei da termodinâmica, nós temos o fato de que existem as máquinas térmicas. Então, toda essa energia pode ser convertida em trabalho. Então, a energia interna de um sistema é igual à energia fornecida menos o trabalho desenvolvido. Então, dessa forma, nós sabemos que o sistema, conforme ele vai aumentando de tamanho, ele vai fornecendo mais volume. Ele fornecendo mais volume, você tem ali um abaixamento da temperatura. Durante alguns outros milissegundos, ocorreu ali, então, a possibilidade do deslocamento de uma das forças fundamentais, que foi a gravidade. Quando ela se deslocou, o sistema começou a ter ali, então, um processo que era todo colapsado em uma única força. Mas agora a gente tinha duas forças no universo. Uma força que tinha as outras três forças fundamentais, força forte nuclear, força fraca nuclear e a força eletromagnética, e a gravidade separada. Então, isso ajudou no processo tanto de resfriamento do sistema, quanto na expansão do universo e na possibilidade da formação das partículas, sendo elas os quarks e os glúons, e também alguns férmions, como os elétrons. Esse momento é especificamente a formação do plasma de quark glúons, o princípio básico para o surgimento de matéria, especificamente matéria bariônica. Após isso, em que você tinha, então, esse sistema, que quarks e glúons conseguiam coexistir sem uma ligação direta, onde ocorre o processo da separação da força forte nuclear, que fez, então, com que eles se aproximassem, inicia-se a chamada bariogênese. A bariogênese, então, faz com que esses quarks e esses glúons se aproximem e comecem a gerar os primeiros bárions, no caso, nêutrons e prótons. Obviamente, também existem outros bárions que se formaram, como, no caso, os pions. Mas vamos aqui nos ater somente ao próton e ao nêutron. Só que, diferente do que muita gente pensa, ali ainda não é um átomo, é somente um núcleo. Ou seja, quando falamos em partícula alfa, nós estamos falando ali de uma partícula que é composta somente pelo núcleo de hélio. Quando nós temos, então, uma partícula que tem dois prótons e dois nêutrons, não é hélio, é uma partícula alfa. Para ser hélio, precisa possuir elétrons. Sendo assim, esses corpúsculos que se formaram eram compostos somente por prótons e por nêutrons. Consequentemente, esse é chamado de processo de núcleo síntese. Dessa forma, então, nós temos a era da núcleo síntese acontecendo aqui. Após essa era, veio a chamada era de recombinação, em que os elétrons começaram a ser absorvidos por esses núcleos. Obviamente que esses elétrons não entravam em contato com o núcleo, mas sim, eles eram aproximados e chegavam em uma distância ótima. Se a gente puder imaginar que é um corpúsculo que pode ser medido, então, seria possível determinar que chegava ali em uma órbita quântica, ou seja, haveria uma distância baseada em uma energia, e esse elétron ficaria ali naquela órbita. Estavam sendo formados, então, os orbitais. Quais foram os primeiros átomos, então, que surgiram no processo da recombinação? Foram, basicamente, as espécies de hidrogênio. O prótio, o deutério e o trítio. Essas espécies de hidrogênio são a base fundamental para o surgimento de outros elementos químicos. No caso, o surgimento posterior do hélio, na sua forma, hélio 3 e hélio 4, obviamente. Mas, especificamente, então, esse processo para chegar até a recombinação é algo bastante demorado no que se refere ao próprio universo naquele momento. E por que isso? Porque tudo se inicia lá na singularidade. Alguns microsegundos já era suficiente observar a formação do quê? Já era possível observar a formação de quarks e também dos glúgons, levando à constituição do plasma de quark glúgons. Só que, para que formassem os primeiros átomos, levou mais ou menos 380 mil anos. E aí que entra um dos fatos mais interessantes, que é, nesses momentos em que nós temos iniciais da formação das primeiras eras, como, por exemplo, a era em que nós temos os quarks e os glúgons formando esse plasma, todo o sistema era opaco. Sendo opaco, ali ocorria uma alta densidade. E essa alta densidade fazia com que as partículas que podiam ser formadas, como, por exemplo, os férmions e também os bósons, eles estivessem presos dentro desse sistema. E também pelo fato de que o volume do universo ainda era muito pequeno. Consequentemente, os fótons eram rapidamente absorvidos pelo sistema. Principalmente porque até mesmo a força eletromagnética ainda não havia sido separada tão claramente quanto, por exemplo, a gravidade e a força nuclear forte. Sendo assim, ainda não existia luz visível, somente radiação. E, no caso, essa radiação era radiação em micro-ondas. E é daí, então, que nós temos a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Isso quer dizer o quê? Que nós não tínhamos luz como ela é apresentada para a gente hoje no espectro visível. E isso é bastante interessante porque a gente sempre imagina que o Big Bang se inicia com uma explosão. E quando nós pensamos em explosão, nos vem à cabeça a liberação de luz e um monte de faíscas. Mas essa expansão não ocorreu dessa forma. E é por isso que é difícil a gente imaginar como ocorre o processo de surgimento do universo. Porque quando nós pensamos em universo, nós pensamos em estrelas. E as estrelas são o quê? São fontes de luz, fontes de energia, fontes de radiação eletromagnética. Só que, nesse momento, não existiam luzes e muito menos átomos. Nem mesmo as partículas estavam unidas. Ocorreu simplesmente uma expansão de energia. E é aí que vem o problema. Porque sempre que nós pensamos em energia, nós assimilamos energia com calor. E energia com calor nos vem a ideia de fogo, que nos vem a ideia de luz. Mas não necessariamente ali, então, havia essa luz. O sistema era completamente opaco e a radiação se apresentava na forma de micro-ondas. Isso quer dizer o quê? Se são micro-ondas, elas têm uma frequência extremamente alta. Elas tendem a ter, então, ali uma energia muito grande no que tange à própria radiação. Dessa forma, então, podemos dizer que a matéria surgiu antes da luz. Por quê? Porque o surgimento dos primeiros átomos de hidrogênio ocorre há 380 mil anos após o início da expansão. Ou seja, após o processo do Big Bang. Sendo que as primeiras estrelas provavelmente surgiram entre as 100 milhões de anos a 200 milhões de anos após o início da grande expansão. E essas estrelas foram o primeiro ponto de luz que existia no universo. Bom, pessoal, e como nós falamos sobre algo interessante em relação ao universo, vamos falar algo interessante também sobre a Insider. A Insider envia seus produtos até a sua casa utilizando esse tipo de pacote. Aqui atrás ainda existe um QR Code que vai te dar 10% de desconto numa próxima compra. Só que o mais interessante não é a embalagem de papelão que é reciclável e tal. Mas sim esse tipo de sacola em que vêm as roupas da Insider. No caso, aqui dentro existe uma Tech T-shirt preta. E essa sacolinha é muito boa porque até mesmo ela propicia a troca de gases. Ou seja, se você acabou de praticar um esporte ou você foi na academia e você tirou sua camisa, como essa aqui, uma Tech T-shirt cinza da Insider, e você colocou dentro dessa sacolinha, essa sacolinha também vai ajudar a trocar o quê? A trocar os gases provenientes da água, do suor e também do próprio material oriundo das excretas das bactérias. Então, você guardando aqui dentro da sua Tech T-shirt também vai ser possível ela sair mais sequinha do que seria, por exemplo, guardar dentro de um outro invólucro. Seja ele de papel, seja ele de plástico, tem que ser algo que a camisa possa, vamos colocar entre aspas, respirar. E a Insider ainda, ela ajuda aqui o canal Ciência Química oferecendo para vocês um cupom de desconto de 15%. Esse cupom é o Ciência Química 15, tudo junto e sem acento. Então, quando você vai fazer a compra lá no site deles, você, ao finalizar, você coloca esse cupom e isso vai ajudar você a obter desconto e também, obviamente, ajudar o canal Ciência Química. E outro fato interessante, eu, quando estou aqui gravando os vídeos, eu fico com um softbox aqui na minha frente e outro aqui do lado. E, obviamente, aqui o quarto fica todo fechado, o que faz com que o ambiente fique bastante aquecido. E eu gosto de utilizar, por exemplo, camisa cinza. Por quê? Porque para quem trabalha com fotografia ou trabalha com gravação de vídeo, é muito interessante você ter uma cor de roupa que consiga te destacar do fundo. E, no caso aqui do meu fundo, nós temos a cor branca, que eu jogo luzes coloridas, né? E também tem essa camisa preta de algodão, a qual eu usava antigamente. É um algodão muito bom, na realidade. É um algodão que se considera como prêmio. Na realidade, não existe algodão prêmio. Continua sendo algodão, que é uma fibra orgânica. E que acumula 50% de água, quando comparado com o tecido modal com elastano. E o grande problema era que eu ficava bastante suado. Seja gravando os vídeos aqui no canal, seja gravando vídeo-aulas e até mesmo editando material aqui no computador. Sendo assim, eu precisava realmente de uma camisa que me destacasse do fundo. Mas, o grande problema é que eu iria ficar com manchas de suor, seja na frente ou debaixo das axilas. E, por isso, então, eu utilizava camisas pretas. Porque isso acaba evitando que você fique exposto a essas manchas. Só que, com essa camisa da Insider, é possível eu gravar esses vídeos e não ficar com essas manchas. Então, isso ajuda muito, porque o aspecto do vídeo melhora e eu também consigo me sentir melhor para poder gravar aqui os vídeos para vocês. Então, se for possível, deem uma olhada lá no site da Insider, porque vocês estão na semana do cliente. Ela foi prorrogada e vocês conseguem, então, obter até mais de 15% de desconto lá. Podendo chegar a 30% de desconto e é um desconto muito bom para você ter esse material que, sim, esse material é realmente prêmio e vale muito a pena. Pessoal, muito obrigado por vocês viram o vídeo até aqui. Peço, por possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, não esqueçam de hypear o vídeo e também de compartilhar e deixar algo escrito aqui embaixo, dizendo se você já conhecia esse aspecto da natureza que levou a matéria a existir antes da luz visível. Antes de ir embora, também dá uma olhada aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo, logo em cima e também no comentário fixado, o cupom da Insider, o Ciência Química 15, que isso pode ajudar vocês a comprar com um bom desconto uma camisa ou qualquer produto que você ache interessante da Insider. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho